Salve, salve galera! Aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft Baro. Bora jogar? Eu tô... eu tô esperto, hoje eu tô ligeiro galera, eu tô extremamente sagaz. Porque a gente vai fazer... oh meu Deus, que saco esse treco! Vem cá, filha da mãe. Vem cá. Finalmente a gente vai fazer a farm de afogados, mas não é agora ainda. A gente vai fazer os preparativos pra conseguir fazer a farm de afogados. Antes disso, galera, a gente vai fazer os preparativos, porque a farm é muito, muito grande, tá ligado? E a gente vai precisar de muitos recursos, mano, muitos recursos. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui nosso... nosso sugar box emprestada, que nem nossa é, né? Vamos colocá-la aqui e vamos dar uma... dar uma esvaziada nela. Escada é bom também deixar. Bom, vamos pegar aqui nossa sugar box. Vamos, galera, a gente tem que pegar várias coisas. Entre elas, vai rolar até uma farmzinha de ametiste, mano, que a gente vai precisar no meio do caminho. Calma aí. Oxi! O trem tem duas frentes? Ué, isso aqui é um metrô? Ou é um carro? É... Por que que tem duas frentes nesse carro? É, aqui era pra ser a traseira, né? Tem até as luzinhas vermelhas. Mas a frente é igual, mano. É, tá. Enfim. Loja móvel do Lajota. Descontos, itens raros. Produtos e pagamentos aqui. O que que tem de raridade? Hum... Hum, a cabeça do Foca. Três Dima? Nossa, tá valiosa, hein? Negociar valor em particular. Nossa! Que? Que? Não entendi. Hum, vale um dia de Dima. Nossa! Uma barra de nederita? Mas isso aqui não é uma barra de nederita. Mano, o LG tá muito louco, mano. Ele tá vendendo gato pro lebre, mano. Eu desconfio. Galera, olha isso aqui, galera. Olha que maneiro isso aqui, ó. Fizeram um... Olha que maneiro, galera. É um... Cara, eu não lembro o nome desse negócio, velho. Mano, eu não faço ideia de como chama isso. Eu esqueci completamente, cara. É um negócio que apareceu lá no Manual do Mundo isso aí, velho. Eu não lembro. Ah, eu não lembro como chama isso, cara. Não lembro, mano. Não lembro. Bom, vamos lá, galera. No último episódio, vocês lembram? A gente fez uma trollagem com a Sun pra aprender a nunca mais comprar com o Dirt. Então, o que a gente vai fazer, galera? Bom, galera. Nessa farm, a gente vai colocar esse mesmo vidro aqui. E, além disso, a gente vai fazer também uma farmzinha de ametiste. Estilo que o Vinicião fez lá no vídeo dele. E é só cavar uma área de 20 por 20. Fechar ela, isolar ela. Basicamente isso. Porque não tem como farmar ametiste de fato, né, mano? Inclusive, já tem até aqui uma área. Vamos ver se tá ali. Como é que tá isso aqui? Olha como é que tá isso aqui, ó. Olha que maravilha. É isso aqui mesmo que a gente vai fazer, galera. A gente vai fazer nossa farm de ametiste aqui, velho. Vamos começar a limpar isso aqui. Aqui vai ser a nossa farmzinha de ametiste. Que, na verdade, não vai ser minha, tá ligado? Eu vou só ajeitar ela aqui. Quem quiser pode vir aqui e pegar, mano. Sem problema nenhum, certo? Então, vamos fazer a limpa aqui. Começar a quebrar tudo aqui com cuidado, né? Bom, galera, já saí aqui no spawn. Mostrar pra vocês como é que tá ficando o spawn, ó. Por efeito... É, tá mandando ver aí, ó. Nas obras, ó. Nas coisas. Olha que bonito que tá ficando. Eu tenho que tirar esses negócios aqui de cima, aqui, mano. Eu vou tirar da minha loja lá, mano. Tá muito feio, tá ligado? Eu vou tirar isso aí. Só que eu vou tirar só depois que eu pagar, mano. Porque eu vou ter que pagar primeiro, mano. Deixa eu ver aqui como é que tá, ó. Ah, tem a loja de panda, pizzaria, shop. O que é esse shop aqui? Olha que legal. Diretinho tá aqui. Shop. O que será que vende aqui? Ah, Dan Rick. Bom dia, senhor. Bom dia. E aí, Ned House. Beleza? Beleza. O que vai ser isso aqui? A loja de Shooker. Ah. Você tá pegando currículo? Você quer... O que você quer? Quer virar assistente? Como é que é? Eu vou trazer um currículo aí pra trabalhar aí quando estiver pronto, viu? Beleza, beleza. Qualquer coisa aí, ó. Se tiver alguma vaga pra nós aí, eu tô desempregado no momento, senhor. Então, sabe como é que é, né? Tô falido, velho. O nego fica me pagando com um bloco de dirt, mano. Tá tirando. Sério? Ah, não. Por isso que eu tô fazendo automático aqui o negócio pra ninguém... Ó, só paga se o cara põe o certo ali. Não tem fiado, não. Verdade, mano. Valeu. Qualquer coisa, eu vou trazer o currículo aí mais tarde aí, tá bom? Beleza. Bom trabalho aí, viu, senhor? Valeu, pra gente também. Valeu. Aí, galera. Do Henrique, velho. Que tá fazendo aqui, ó. O shopping. O shopping de sugarbox. Ai, que beleza, hein? Eu quero, hein? Bom, o que que eu vim fazer aqui no spawn, mano? Deixa eu dar uma voada aqui. Aqui, ó. A gente veio na loja do nosso querido amigo. De ladinho. Certo? E a gente vai deixar aqui um dima. Beleza. Ó, dois packs por um dima. Eu vou pegar um pack de lanterna. Nossa, quase que acaba. Ah, pegamos o último pack. E prismarine brick. Que são dois blocos que eu gosto de construir. Esse aqui eu não gosto. E esse aqui muito menos. Certo? A gente tá aí numa missão também de conseguir pagar esses impostos, né? Então, eu acho que no próximo vídeo a gente vai correr atrás do bico pra minerar uma grande área. Minerar talvez uma ou talvez quatro chunks. Pra conseguir todos os diamantes que a gente precisa. Que é muitos. Muitos. Quase três packs de diamante. Enfim. Vamos voltar pra casa agora. Bom, galera. Estamos aqui na nossa farm diametiste. Fazer aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Aqui a gente consegue respirar. E consegue também colocar uma iluminação. Certo? A gente tem que trazer os trilhos pra poder pegar os itens. E depois fechar ali em cima também, né, mano? Vamos fechar ela. Esvaziar. Pra gente poder deixar a correnteza do jeito que a gente quer, né, mano? Bora lá, galera. Partiu. Fechar todinha essa farm aqui com esse bloco aqui de sandstone. Bora lá. Pronto, galera. Tudo feito. Tudo filé. Vamos ver se a gente consegue pegar as esponjas lá do direitinho. É... Emprestada de novo, mano. Pra gente secar isso aqui. Ah, ficou malato, hein? Meu amigo, você empresta as esponjas pra mim secar em um oceano aí? Esponja? É. Tem aqui, peraí. Deixa eu ver. Eita. Aí, ó. Tem esponja aí sim, velho. Pode pegar. Aê. Depois eu devolvo lá na sua casa lá, tá bom? Beleza, mano. Pode ficar à vontade, Raul. Valeu. Bom trabalho aí, carteiro. Carteiro não, jornalista. Pra fazer a água lá, galera. Vamos pegar aqui um pouco desses vidros. Lembrando que tem que pegar com toque suave. Vidro não, né? Bloco de gelo, na verdade, né? E toque suave a gente só tem no machado, mano. Eles tão caindo? Não, malditos. Não caiu, não. Volta pra cima. Aqui tem uma quantidade legal, ó. Vamos lá. Vamos pegar tudo isso aqui. Tudo não, né? Vamos pegar uma quantidade legal. Que a gente vai precisar pros dois projetos. Vai precisar pra farm de ametiste. Bem pouquinho. E depois pra farm de afogados. Galera, pegamos ali a esponja e vamos secar aqui dentro tudo, cara. Que a gente vai precisar secar pra fazer o esquema certo, né? Fazer as correntezas, tudo. E depois pôr os trilhos ali com os carrinhos. Vamos fazer... Vamos colocar aqui. Deixa eu ver onde que eu posso mais secar. Vou de baixo pra cima, né? Aqui. Aqui. Um, 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 aqui. Vou nas pontas. Caraca, mano. Esse... Esse bacu lazarento, mano. Aí, GG, galera. Secamos tudo. Yes! Agora a gente consegue ver todos os nossos geodos. Essa sala limpinha. Agora vamos trabalhar no chão, galera. A gente vai ter que trazer trilho pra cá. Ah, é? Vocês querem brigar? Vocês querem brigar? Não, essas pragas? Praguinha é difícil esses negócios aí, mano. Vamos lá. Agora a gente vai ter que fechar ali em cima pra fazer a correnteza. Pra jogar os itens pra um dos dois lados, né? Pros itens não ficarem filtrando, certo? Beleza, galera. Ó, já tá tudo no esquema. Nossa, aquilo ali tá me dando um toque, mano. Quando eu subi lá em cima eu troco, velho. Meu Deus, coloquei no lugar errado. Bom, a gente agora vai começar a passar os trilhos. O que a gente vai definir aqui? A primeira coisa que a gente vai definir é o centro, cara. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. O centro seria aqui, certo? Aqui é o centro. Então, aqui a gente vai cavar. Vai colocar uma redstone. Uma tocha de redstone, na verdade. Vai tampar e vai pôr o bloco, o trilho elétrico em cima. Que ele vai acender. E aqui ele acende pra todos os lados. Eu acho que é muito. Então, a gente pode meio que alternar com esse outro trilho que a gente também vai ter que fazer mais. Aí faz assim, ó. A gente faz outra aqui. Lembrando, essa aqui é a fileira do meio. Que a gente quebra tudo. E vai colocar tochas de redstone aqui em cima. E aí a gente coloca cinco e cinco. Dois, três. Um, dois. Que eu acho que vai dar um impulso suficiente pro carro não parar no meio do caminho. E pronto, galera. Eu acho que com isso a gente tem... Com isso a gente tem o final aqui do caminho, tá ligado? Vamos dar uma testada aqui. Hum, agora eu acho que tá funcionando, ó. Assim que eu conseguir mais ouro... Nossa, tá teleportando o negócio. Bate lá, volta. E quando bater aqui, já vai voltar. Vamos ver se ele consegue fazer o caminho todo com essa quantidade de ouro. Eu acho que eu já sei, cara. Pronto, beleza. Venha, venha. Aqui a gente vai colocar baú. Esses dois funil. Vamos ficar encarregado de descer os itens, tá ligado? De fazer os itens descerem, mano. Vamos colocar aqui o comparador. Aqui assim. Mirado num bloco. Pode ser esse aqui. E aqui eu acho que vou ter que cortar mais pra dentro ainda, mano. Tomara que não venha água. Desse lado aqui a gente coloca uma tocha nesse bloco. Nossa, esse trabalho é debaixo da água de zika, hein? Calma aí. A tocha é aqui. Certo? Coloca outro bloco em cima dela. E aqui a gente coloca o repeater. Virado pra lá. Certo? Fazendo com que o trilho fique energizado. E aqui é o seguinte. Ele vai ficar andando. A hora que ele pegar itens... Vou derrubar alguns itens pra cá, ó. Ele vai pegar os itens. De boa. Beleza. Perfeitinho. Olha lá. Descarregou. Quando acabar de descarregar, vai voltar a acender e vai voltar a mover o nosso carrinho. Que vai bem devagarinho. E ali ele embola. Certo? GG, galera. Tá pronto o sisteminha. Que é só de recolher itens. Então, isso aqui nunca vai lotar. Porque a gente vem, pega as coisas que a gente precisa e esvazia ele. Já era. E agora vamos substituir esses blocos aqui. Pra ficar a farm bonita, né? Lembre-se que tem que ficar bonita. Agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui nossa shulker. E vamos pegar os blocos que a gente comprou do deletinho, mano. Vamos fazer aqui bastante slab. Eu quero fazer esse slab. Porque... Porque sim. E aí a gente vai colocar nessa altura aqui, ó. Certo? Porque o carro consegue passar e a água não vem até aqui. Ela vai parar aqui, ó. A gente consegue ter o efeito que a gente quer. Que é dos itens subir e despregar da água. Bom, galera. Tá tudo fechado. Tá tudo firmeza. Agora a gente precisa subir ali. Beleza, galera. Passei mais uma camada aqui em cima. Certo? E fiz aqui uma escotilha. Pra gente conseguir entrar aqui dentro desse lugar aqui, ó. Já deixei algumas coisas no esquema. Porque a gente tem que cortar até dois. Certo? Aquele esquema ali que eu tava fazendo, não dá. Esse aqui é provisório. A gente vai passar esse bloco aqui. E vamos usar esse aqui como apoio. Depois a gente vai cortar todos esses blocos. E aí vai surtar de novo. Pra gente poder fazer o sistema da água, mano. Pronto. Beleza. Tá. Vamos mais ou menos no centro. O centro é mais ou menos aqui, mano. Bom, enfim. Vamos deixar. Vamos fazer as correntes. Vamos ver o que dá. Vamos fazer a correnteza aqui. E aqui. Bora lá quebrar. Pra cá, pra esse lado. E agora pro outro lado. E agora, é só remover o chão. E deixar cair tudo lá pra baixo. O importante é que a correnteza empurre pro fundo. Os itens irem pro fundo. Pronto. Tudo quebrado. Tudo filé. Certo. Vou deixar pra ligar o carro por último. O minecart. Ó que beleza. A gente consegue nadar aqui embaixo. Sem perder respiração. Sem nada, ó. A gente tá nadando. É Minecraft. É Minecraft. É só as loucuras, loucuras. Agora, vamos pegar um bardes, mano. Bardear. Bardear água. Tem que tirar todas essas bolhas de ar que estão, ó. Não precisa pegar. É só clicar e tirar essa bolha de ar. Pronto. Yes. Vamos indo. Vamos trocando tudo. Todas elas. Até completar. Uma ova depois. Enfim, galera. Finalizamos a farm. Tá tudo aqui. Tudo nos conformes. Tudo funcionando. A água jogando eles pro canto. E conforme eles vão nascendo, a gente vai quebrando. E o carrinho nosso já tá trabalhando ali embaixo. Vocês tão ouvindo. Agora é só questão de esperar eles crescerem. E vir aqui e recolher tudo, galera. Mas, olha o tanto que a gente já tem, já. Só do tempo que eu fiquei aqui quebrando. Construindo e quebrando. Olha o tanto que a gente acumulou já aqui, ó. Olha isso. É muita coisa, cara. Muita coisa. Você entendeu? Só do tempo que a gente vem pra cá, cara. Isso aí é só desse tempo. Tá ligado? Nem é muito, se você for ver. Aqui tá a nossa farm. Galera, mais uma farmzinha. Pra que a gente quer esses ametistes? Pra fazer os vidros pra nossa farm nova de afogados. Que é o grande objetivo, né? Que é pegar o tridente pro... Pro vidros. Certo? A farm de afogados é o nosso objetivo, galera. E pra isso, a gente precisou de fazer várias coisas incríveis e fantásticas. E eu tô muito orgulhoso porque eu tô aprendendo a fazer farm no Vanilla. Pra quem não sabe, eu jogo Minecraft há 10 anos. Mas eu sempre, praticamente sempre, joguei com mods. Então, eu manjo pouquíssimo das mecânicas do Minecraft Vanilla. E principalmente das farms e redstone. Pra mim, TopCraft tá sendo uma escola. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. O House tá esperto. Olha o símbolo de exclamação. Eu tô ligeiro, hein? Tô ligeiro. No próximo vídeo, a gente vai fazer a nossa farm de afogados. E finalmente farmar o tridente pro... E eu vou cobrar caro, hein, mano? Porque foi uma porrada de coisa que a gente teve que fazer. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho